Olá queridos, sempre muito bom estar aqui com vocês em cada um dos programas Cabeça pra Cima, tempo em que a gente pode conversar sobre assuntos relevantes e que podem fazer diferença no nosso dia a dia, né? Sempre muito bom estar com você, sempre muito bom saber que o que a gente faz aqui e abençoa você aí onde você estiver. Nossa missão, nossa missão é abençoar você através daquilo que falamos, através de poder levar até você o amor de Jesus. É isso que a Rede Boas Novas faz em toda a sua programação. É isso que os nossos semeadores de Boas Novas nos ajudam a fazer quando eles nos ajudam em oração, quando ajudam financeiramente para que a gente possa estar aqui 24 horas por dia com uma programação diferenciada que leva o amor de Jesus a todas as pessoas. Muitíssimo obrigada a todos vocês, a você também, querido semeador, que tem estado conosco, que nos prestigia e que nos ajuda a estar no ar no tempo que podemos levar até você. Tantas mensagens diferenciadas. Gente, no programa de hoje a gente vai falar sobre um tema dos mais interessantes. Queria saber, você já parou para pensar o que acontece quando os laços ou os vínculos entre pais e filhos, eles se rompem? Já pensou sobre isso? Pois é, via de regra, a separação, o divórcio ou o abandono são agentes muito fortes nessa quebra desses vínculos. E aí tem muita gente que pensa assim, mas na verdade não dá para a gente imaginar que o pagamento da pensão alimentícia ou então o pagamento daquela mensalidade que se faz no final de um mês para uma casa de acolhimento, que esses pagamentos possam encerrar as responsabilidades ou os cuidados necessários relativos aos pais, a mães ou aos próprios filhos. E nesse contexto dessa fala, uma pergunta pode ser feita. Será que dá para a gente buscar na justiça o afeto negado? No Cabeça para a Cama de Hoje nós queremos refletir com você sobre abandono afetivo. Começamos com o nosso informativo. Uma pesquisa recente feita pela Universidade de Connecticut nos Estados Unidos estudou o poder da rejeição e como isto é recebido pela criança. Segundo o estudo, ser amado ou rejeitado pelos pais afeta a personalidade e o desenvolvimento das crianças até a fase adulta. As crianças rejeitadas sentem como se tivessem sido socadas no estômago a todo momento. Isto de acordo com a pesquisa nos campos da psicologia e da neurociência que revelam que as mesmas partes do cérebro ativadas quando as pessoas se sentem rejeitadas são ativadas quando sentimos dor física. Os pesquisadores afirmam que as crianças rejeitadas sentem mais ansiedade e insegurança e são mais propensas a serem hostis e agressivas e agressivas. E pior, sentem mais dificuldade em formar relações seguras e de confiança com outras pessoas, pois têm medo de passar pela mesma situação novamente. A maioria das ligações recebidas pela Secretaria Nacional de Direitos Humanos fala sobre menores que foram abandonados pelos pais. Crianças deixadas sozinhas em casa ou bebês que foram largados na rua. A polícia militar de todo o Brasil recebe centenas de ligações sobre abandono de menores todos os dias. O abandono é a maior causa de violência contra a criança de até 9 anos. Pois é, né? Que informativo, né, gente? Impressionante. Ele é, na verdade, um soco na barriga, né? Não, você sentiu isso? Pois é, a gente está falando aí de crianças e adolescentes, mas o abandono não é um privilégio de crianças e adolescentes. Muitos adultos e até idosos, especialmente idosos também, sofrem de abandono afetivo. E hoje a gente quer refletir com você sobre esse tema. E para falar sobre o tema, não podia ser diferente, né? Aqui conosco, Jairo Carioca. Ele que é pastor, psicanalista, também membro da Sociedade Psicanalítica, Minha Esperança. Que bom ter você aqui. Prazer é meu, Celeste. É um prazer estar aqui para falar, né? Nesse programa Cabeça para Cima. E ao mesmo tempo, esse informativo causa tristeza na gente, né? Verdade. E saber dessa quantidade tão grande de pessoas que estão sendo abandonadas diariamente, né? Pois é, né? A gente está falando de uma coisa que é real e diário. Com certeza, com certeza. E crianças, né? E a gente vê o impacto disso, o impacto disso. Desde que eu estou ouvindo o informativo, fiquei com uma imagem na cabeça, né? Porque muitas muitas pessoas, elas sofrem uma decepção amorosa, muitas vezes, e aí nunca mais querem namorar, casar, nem nada, né? Por esse medo de perder de novo, né? De ser abandonado de novo. E aí a gente consegue entender. Se alguém passa por isso, consegue talvez entender melhor o sentimento da criança. Mas não fala agora não. Te apresentar meus outros convidados, queridos. não podia faltar com a gente também hoje, querida Ana Paula Camargo, ela que é neuropesquisadora cognitivo da UFRJ. Vocês conhecem já bastante a Ana Paula. Falar de sentimento, falar de mente, falar de... dessa coisa toda, né? De como o nosso cérebro funciona. Tinha que ter a Ana Paula aqui com a gente, né? Sim, sim. É bom vir aqui falar e é um tema difícil, não é um tema muito simples, né? Acho que a gente vai ter um debate aqui interessante e vamos ver se a gente consegue trazer informações positivas. Com certeza. A respeito desse tema difícil. Eu trabalhei quatro meses dentro de um orfanato, né? Então, assim, eu tive de perto ir em orfanato e esse orfanato eram só de crianças que sofreram histórico de abuso e de... histórias muito difíceis, né? E, assim, eu me deparei com uma realidade que eu não sabia. Que a gente fica muito imune, né? A gente fica dentro das nossas casas e a gente não vê, muitas das vezes, porque a gente passa... são pessoas invisíveis para a sociedade, né? Então, a gente passa nas ruas, a gente vê as crianças na rua, mas a gente não consegue ter a dimensão do que é aquilo ali, né? Primeiro, interior daquela criança e para a sociedade. A gente pensa aquilo como uma coisa que é... parece que é muito distante, né? Da gente, porque a gente não vivencia esse processo. Então, quando você entra dentro de um processo desse e começa a vivenciar e saber dessas histórias e acompanhar essa história, você consegue ter muita compaixão um com o outro. E aí você constrói esse processo de empatia, né? E, assim, né? Nesse olhar do dia a dia e quando a gente vê crianças na rua, etc., abandonadas, muitas vezes o pensamento, o olhar da gente é muito imediatista também, né? É de... tá bom, então vou dar um abrigo. Mas não é só o abrigo, né? Os reflexos disso naquele momento e para, talvez, o resto da vida também precisam ser levados em conta, né? Sobre isso que a gente também quer entrar no mérito um pouquinho mais aqui. Sim. Antes, quero apresentar para vocês também o nosso terceiro convidado de hoje, o Leonardo Gamboa, que é advogado. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Prazer, meu. né? Um aspecto do direito que são, assim, fundamentais nessa relação de abandono, né? A gente pode dizer, não é? Mas abandono tem a ver com justiça? Tem, né? Tem e tem muito. Uma das fontes do direito é o costume da sociedade. O direito incide muito nos relacionamentos interpessoais, maiormente nos relacionamentos no nome da família e como foi colocado. A gravidade, a gente não precisa falar muito para ter essa impressão da importância do tema. O que me deixa um pouco mais feliz é saber que hoje o judiciário, o ordenamento jurídico tem se apropriado da questão com outros desdobramentos que estão tutelando mais o sentimento, saindo daquilo que é bem corpóreo, saindo daquilo que é trivial e entendendo que algumas coisas dentro do ser humano, próprias do espírito, da alma, do interior, que são tão sólidas quanto aquilo que a gente pode tangir. É verdade. Isso é um fato, a gente percebe a justiça, né? Com esse olhar muito mais amplo e fundamental, né? Fundamental, porque as relações, elas vão muito além do material, né? Daquilo que pode se tocar, né? Eu estou imaginando que vai sair um pequeno príncipe para dizer aqui. Que o essencial é invisível aos olhos, por exemplo. É isso aí, gente. A gente está querendo falar sobre o abandono afetivo. O que é um abandono afetivo? Olha, para o cérebro, o que acontece? O feto, existe um neurocientista brasileiro que diz que o abandono, ele vai desde o útero, né? Então, assim, quando a mãe não deseja aquela gravidez, a criança já consegue sentir essa desistência desse ser, né? E aí, quando a criança nasce, ela tem um desenvolvimento. Nós somos sistemas complexos, né? Que precisamos de supervisão durante um bom tempo. Porque há outros seres que vivem aqui nesse planeta que nascem, nem conhecem, nem pai, nem mãe, né? Mas por que que a gente tem essa carência de estar junto com um processo familiar, né? Inclusive, até grandes... Jesus, por exemplo, veio num ambiente familiar, né? Nós temos um cérebro que ele é preparado para um ambiente de acolhimento em grupo, né? Então, para a construção desse processo, a gente vem com um projeto. E esse projeto, ele só toma corpo, ele só acontece quando ele é vivenciado, né? As experiências vão construindo esse projeto, né? E essa construção, ela depende do outro. Ela não é independente. Então, um bebê, quando ele vem, ele vem com esse processo, esse projeto de construção desse cérebro junto com o acolhimento do outro. Não necessariamente precisa ser a mãe, mas precisa de um indivíduo que acolha amorosamente esse ser, para que esse ser se sinta seguro, para que ele possa cumprir tudo que esse projeto do cérebro dele traz para que ele seja. Então, assim, os dons, as capacidades, as competências, as habilidades, elas são construídas. Existe um projeto, que é o nosso material genético, só que ele só começa a funcionar com essa... É como se fosse um projeto integral. As conexões vão acontecendo a partir desse contexto, né? Do ambiente familiar. Muitas vezes depende da mãe quanto está lá dentro, da barriguinha, no útero. E depois, né, todo outro contexto pode ser compensatório também, né? Isso eu falei do que é um projeto normal, né? O que é o abandono? O abandono é exatamente quando esse indivíduo vem e esse projeto está sendo construído e simplesmente ele não tem esse acolhimento e aí ele não sente como se ele pudesse colocar esse projeto para funcionar. Então, esse projeto, ele fica... Não fica integral. Ele não consegue distribuir esse projeto. Então, ele vai ter as competências e as habilidades dele inadequadas. E aí, a gente vai ver uma série de oportunidades que esse indivíduo vai se mostrar. Não só agressivo, ele pode ser uma pessoa totalmente passiva, né? Ele não precisa necessariamente ser agressivo. Muitas vezes a passividade é um pouco da questão da inércia, né? Também é uma agressão, né? Exato. Às vezes, para ele e contra ele mesmo, né? Quando a gente entra dentro da psicologia, existem duas formas de você ser agressivo, né? Existe agressão para o outro e existe agressão para si. Então, o sujeito passivo, muitas vezes, ele é um agressor de si mesmo, né? Eu estou ouvindo a Aninha falando e seria, então, a ruptura desse processo natural. A ruptura do processo natural. Então, o que seria o abandono? A ruptura desse processo natural. Dentro, na biologia, dentre todos os seres da biologia, a infância mais prolongada é a do ser humano. E é uma infância que tem toda uma conjuntura social também. Então, a linguagem, ela é aprendida. Então, se você não tiver ali um pai, uma mãe, se não tiver uma estrutura social, você provavelmente vai ser prejudicado dentro dessa questão. Também tem uma questão interessante dentro dessa estrutura que a Aninha citou, é que Lacan vai dizer, na psicanalista francês, que a gravidez não começa no feto, não começa no desejo, né? Quando em algum momento o pai e a mãe falam, eu quero um filho. Então, a gravidez começa ali. Se não há o desejo, né? Você não tem ali um processo de aceitação psíquica. Você tem um processo biológico, mas você tem ali um corpo e uma mente que estão em desequilíbrio. A mente não quer, mas o corpo está acontecendo. Então, você vai ter ali já na base. Você já vai ter ali uma resistência na base. E o corpo interpreta aquilo que a mente passa. Então, você vai ter um corpo materno que está resistindo aquilo. E a criança percebe tudo isso. Existe uma pesquisa, Celeste, que vai mostrar, por exemplo, que o abandono infantil é capaz de modificar até o cérebro da criança. Ah, modifica, com certeza. Existe a massa, aí a Ana domina muito mais do que eu, que é a massa branca, né? Que vai prejudicar a linguagem, vai prejudicar a formação mental, inclusive um dos fatores de causar o Alzheimer lá na frente. Ah, verdade. Lá na infância. Eu vou me dar o direito de dizer assim, pode prejudicar. Pode. Pode prejudicar. Em vez do vai, para a gente não criar uma coisa assim de uma determinação, né? E que isso pode ser resgatado ao longo, em algum momento, talvez pelos mesmos mecanismos de afetividade. Mas, eu já preciso ir para o intervalo? Eu vou para o intervalo e quero voltar com o meu advogado. Quero entender do ponto de vista da lei, como é que a gente encara, ou como é que a gente define essa história de abandono afetivo. Tá legal? Vamos para o intervalo. Isso aí, hoje aqui conversando, né, sobre essa questão do abandono afetivo. Um problema que ele é muito forte. Você está acompanhando a gente desde o início, você já viu o nosso informativo, a quantidade de crianças que são abandonadas. E a gente quer ampliar esse olhar, né, para entender que não só, não é uma questão só voltada para crianças. O abandono, ele acontece ao longo da vida. E tem muitos idosos que sofrem de uma maneira muito forte também com essa questão do abandono afetivo. Mas a gente já ouviu aqui o nosso psicanalista, a nossa neurocientista, e eu quero ouvir o meu advogado também, sobre, do ponto de vista da lei, o que é considerado esse abandono afetivo. O direito, ele vai se servir das cadeiras que vão trazer conceitos. E como foi colocado, o Jair coloca, citou a Cã, que é o da ideia de que é um projeto, né? O filho é um projeto, o desejo, e um projeto muito complexo, como a Ana Paula colocou. Essa complexibilidade, ela vai ser reconhecida pela nossa carta política, pela nossa Constituição. Todas as leis que vão proteger depois, que vão sustentar, que vão assegurar direitos, elas já são antevistas na Constituição. A Constituição, ela vê e define o conceito de família. Com o conceito de família, ali no artigo 226 da Constituição, e alguns que vão vir, inclusive o 229, vai falar, inclusive, sobre esse abandono afetivo inverso, como é chamado pela doutrina, que seria também a obrigação do filho, no momento posterior, para com os seus pais, com os seus genitores, já na velhice. Esse conceito de família, essa obrigação, essa solidariedade, que se ela não vier pelo sangue, pelo sentimento, ela deve ser tutelada pela sua solidariedade na prática. Então, esse abandono afetivo, que foi conceituado aqui, o direito vai reconhecê-lo e vai estabelecê-lo em dois pilares. Como o primeiro é subjetivo, que é amar, como é que a gente faz para julgar, para comprovar que alguém amou ou não amou, desenvolveu ou não afeto? Mas a gente consegue um elemento objetivo, que é o cuidar. Então, você não é obrigado a amar, mas por uma questão biológica, ou para quem estuda teologia, por uma questão teológica, você é obrigado a cuidar, você tem obrigações naturais. Primeiro, para com o filho e, posteriormente, esse filho para com o seu pai. A legislação, depois disso, também vai fazer o seu trabalho, vai haver um reconhecimento, o ECA foi alterado, o Estatuto do Idoso, há leis ordinárias, que vão visar até com o prisma penal essa ação equivocada ou a omissão, no caso do abandono. Que é a pergunta que a gente estava colocando desde lá do início, que é, dá para exigir legalmente que alguém te dê afeto? Não, inclusive, tem uma outra questão, que é mais profunda. Às vezes, o abandono não existe e a pessoa se sente abandonada, porque nos processos mentais, ela não tem a oportunidade de amar e ser amado. Então, isso é um processo muito complexo, que a legislação, claro, não dá conta disso, porque nem o ser humano consegue dar conta do que é esse amor, o que é o acolhimento. Por exemplo, pagar uma pensão é um acolhimento? É um amor? É um amor? Para determinadas pessoas, é. Você pergunta e a pessoa fala, não, eu estou amando, porque, na verdade, ele... Eu pago a pensão. Ele construiu dentro dos processos mentais dele... Estou pagando a casa de acolhimento. Ele construiu uma memória que diz para ele... Foi construída essa memória. Quando ele era criança, isso daí foi construído dentro dele, culturalmente, socialmente, que o dinheiro significava amor. Então, para ele, ele não consegue conceber outra oportunidade que não seja aquela. Então, cada indivíduo vai construir um processo de memória diferente do outro. E também depende do DNA desse indivíduo. Depende do DNA dele, do material genético dele, de como esse processo aconteceu, né? Por exemplo, crianças que sofreram abandono, logicamente, elas podem reverter isso e serem pessoas maravilhosas. A gente tem histórico disso. E, mas, o que acontece? Todas as vezes que ela... Chegar perto daquele sentimento de abandono, aquela dor física... Vem à tona. Ela vem à tona. Numa... Numa... Um tsunami dentro dela. Ana, você está falando e eu fico pensando, porque a gente vive um tempo em que, muitas vezes, né? Vive uma época em que... Pela falta de tempo, porque, muitas vezes, os pais, eles não têm tempo para dar para os filhos, não têm tempo para dar um para o outro. A gente acaba trocando esse tempo por presentes, por coisas, né? Coisas para compensar a ausência, né? E, então, se a nossa memória afetiva, se tudo isso vai se formando em função dessa relação, olha o risco, né, que a gente começa a ter, de começar a desenvolver pessoas que entendam que eu te amo quando eu te dou um presente, eu te amo quando eu te compensa. Mas você já tem essa ideologia já implantada na sociedade, porque se você tem uma sociedade de consumo, ela só se estabelece porque ela coisificou as emoções. É prazer no consumo. Então, ela objetou, exatamente, ela objetou as relações. Então, amar é dar presente, amar é dar alguma coisa. Se eu não dou essa alguma coisa, é porque eu não amo. E aí você tem uma geração, Celeste, que você citou bem claro, que é de filhos órfãos de pais vivos. O sujeito está vivendo dentro de uma relação estabelecida pelo Leonardo, juridicamente, que é a família, mas ele está abandonado ali dentro. Ele está abandonado ali dentro. O judiciário já avançou em decisões no que tange a essa questão, já de reconhecer que a pecúnia, o pagamento da mera pensão, não supra as obrigações que o pai tem ou a mãe tem dentro do contexto familiar. Nós temos decisões, já chegaram à raia dos tribunais de superposição, o Superior Tribunal de Justiça decidiu em sentido de pais que pagavam a pensão, mas que não tinham a preocupação de levar ao filho o status que tinham. E isso não é economicamente apenas, mas de tutelar os sentimentos, da presença. Formação social. Quando a gente pensa, sim, quando a gente pensa num pai visitando um filho, a gente pensa na obrigação do pai. Mas há um direito maior que é do filho, porque quando um pai vai visitar o filho, pense hoje em uma realidade nossa, lares de pais divorciados, e você tem que lidar também com isso. Hoje os lares, cada vez mais, há uma diferença. E esse ser humano mudou. Oscar Wilde vai dizer que a única coisa que pode afirmar sobre a natureza humana é que ela muda. Hoje nós mudamos a visão sobre isso. E já o judiciário, já o direito tem sido bem olhado pelos magistrados no sentido de também tutelar cada vez mais, inclusive com ações de responsabilidade civil. Filhos que ingressam com ações ou pais que ingressam com ações em face de filhos que os abandonaram por completo. A gente não vai conseguir, com essa ação, conseguir amor, porque se não deu amor voluntariamente, não vai ser uma decisão, uma sentença, mas a gente consegue, talvez, gritar para a sociedade que devemos rever conceitos. É verdade. É um sentimento de justiça interno. Justiça, reparação de um dano, né? É, é justiça. Não aplaca a carência do amor, né? Porque talvez esse indivíduo, ele vá ter desafios maiores da construção de amor. Não significa que ele não vá construir. Ele vai ter que construir esse amor de forma diferente. Isso pode ser muito positivo. Claro. Nessa questão do desafio também, Aninha, você tem outra questão que é esse traço de personalidade que foi modificado da criança por conta do abandono e, como a Ana deixou bem claro, aquilo vai estar registrado dentro dele. Então, você tem pesquisas que mostram que crianças abandonadas têm dificuldade, por exemplo, de tomada de decisão. Quando você precisa tomar aquela decisão, ele recua, ele não sabe como tomar, tem medo do novo, né? Às vezes, segue um quadro de depressão, né? Então, tem mais tendência à ansiedade. Então, você tem essas questões que podem ser revertidas a partir do momento que também busca ajuda, né, Celeste? Busca ajuda, entender por que da timidez, entender por que da ansiedade, entender por que determinado quadro se repete, né? Então, essas questões da criança vão se refletir na vida dele toda. Então, precisa de ajuda. E essa colocação é importante porque nos ajuda, por exemplo, a ter atenção para crianças, adolescentes que, de repente, eles ficam muito arredios, né? Tem medo de tudo. Exatamente. Que eles não conseguem enfrentar as dificuldades da vida. E aí, o olhar da própria família, dos pais da família, da escola, dos tutores dessa criança para dizer, vamos buscar ajuda. O que é que está acontecendo com ela, né? Será que, de repente, essa criança é uma dessas, desses filhos de pais, órfãos de pais vivos, que elas têm esse sentido abandonada. Então, é um olhar que a gente precisa ter. E uma dessas questões que vai refletir muito na educação, como você falou bem claro, é da importância do psicopedagogo, né? Da importância dos psicólogos que lidam na área de educação. Porque, provavelmente, onde o reflexo será maior, será nos estudos. Dificuldade da linguagem, então, dificuldade de ler, de entender, de interpretar. Dificuldade de memorização também, né, Aninha? O abandono também causa isso, dificuldade de memorização. Então, isso vai refletir na questão escolar da criança. É, mas pode ser que nada disso aconteça também. Ela pode guardar isso dentro dela, ser um bom aluno, né? E a gente olhar e parece que é um mar sereno. Porque o ser humano é complexo, né? Então, assim, as pessoas que têm um pouco mais de entendimento, elas precisam desenvolver uma tolerância maior com os outros indivíduos. Principalmente, principalmente, um indivíduo que tem um histórico de abandono. Porque a gente até chama síndrome do abandono. Porque, o que que acontece? Por que que chama síndrome, não doença do abandono? Porque ela pode apresentar vários sintomas. Ela pode, o indivíduo pode ser uma pessoa com, desenvolver várias doenças. Obesidade, depressão, ansiedade. Problemas cognitivos. Problemas de drogas, problemas, inclusive, de indivíduos egoístas, egocêntricos. Tem uma questão que você colocou que eu achei interessante. Que ele pode também desenvolver toda uma vida de mar de rosas e, lá na frente, já na fase adulta, ter um start e isso tudo voltar. Isso tudo vira à tona. Às vezes, num divórcio, numa separação, no desemprego, numa ruptura. Porque aquela memória que ficou guardada, ficou guardada esse tempo todo. Nunca manifestou nenhum sintoma. Ela pode vir como um tsunami, que foi a palacana disso. E na dificuldade mesmo no casamento, de manter depois a estrutura familiar de uma maneira saudável. Conseguir estabelecer relacionamentos e relacionamentos não só com o seu parceiro, com sua parceira, como com os próprios filhos. Abandono, ele é crime. Visto pela justiça como crime. Ele pode ser crime. Ele pode ser crime. Como a gente falou, o abandono, ele, uma vez configurado, ele pode ser crime. A gente já tem, nós falávamos isso, estamos num Estado livre, liberal. Estamos num Estado democrático, de direito, que tem uma influência social, de princípios muito forte. O que vai distinguir isso uma coisa da outra é a solidariedade. Então, até mesmo outras situações onde a ausência dessa preocupação fora do contexto familiar vai ser configurada como crime. É o caso do crime de omissão. Você, a omissão, ela pode ser um crime. Ora, eu não conheço a pessoa, mas a minha omissão diante daquele acidente, diante de uma determinada situação, falávamos, já era pouco, ele falava do profissional de saúde, que essa obrigação aumenta. Imagine isso potencializado dentro do ambiente familiar. Havia um projeto, se não me falha, em 2007, do Senado, então o senador Marcelo Crivella, para, inclusive, fazer esse adendo no ECA, no Estatuto da Criança e Adolescente. Para que isso fosse punido pela esfera penal. E veja que não pode ser diferente, porque se nós falamos que existe uma questão subjetiva, que é o próprio sentimento em si, que vai desencadear, a ausência dele pode desencadear ou não uma série de situações, mas tem a parte objetiva. Do mesmo jeito que eu posso configurar uma omissão, eu posso configurar esse abandono. Ora, não precisa de uma grande reflexão filosófica e jurídica para pensar na responsabilidade total que os pais têm com relação à prólia. E a gente diz, até legalmente mesmo, a gente pode falar em ex-marido, em ex-mulher, mas a gente não pode falar em ex-pai, ex-mãe, ex-filho. Essa relação, ela não se extingue, juridicamente não se extingue e ela vai ter que ser preservada e vai ter que ser correspondida. Eu anotei uma frase aqui que eu acho que é até um pouco desse, talvez seja desse texto aí, desse momento da proposta da revisão do ECA que diz, amar é uma faculdade, mas cuidar é dever, não é opcional não. Você pode escolher amar, mas você não pode escolher ou decidir não cuidar. Isso pode ser requerido e a justiça também... Sim, sim. A responsabilidade civil hoje tem sido... Algumas ações, cada vez o número tem aumentado, ações que são propostas judiciárias nesse sentido. E houve um caso, já tem um bom tempo atrás, inclusive em face de uma pessoa famosa da área do esporte, muito famosa, onde a filha ingressou com uma ação e ela queria reconhecimento da filiação, ela queria ter o nome do pai na sua certidão de nascimento, ela queria essa retificação. Ela queria ter convívio. Na ação, ela abre mão de qualquer questão financeira. Então, hoje a gente perdeu um pouco, se alguém tinha um preconceito com ações nesse sentido, que achavam, está ingressando com a ação porque quer dinheiro. Não, 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 não. A gente vê ações onde, às vezes, o requerente, ele está abrindo mão de qualquer retorno financeiro. Algumas ações de responsabilidade se busca através, sim, de uma reparação, algumas pessoas usam indenização, eu gosto de usar a palavra reparação, embora eu acho que não repare. Veja, aí foi colocado pela Ana que você me falou, ela falou injustiça. Essas ações, eu penso que o cerne dela não é nem reparar. Porque isso vai ser reparado, talvez, com um profissional que vai acompanhar, que vai lidar com isso no interior, tratar. E aí, vale a máxima popular, minha avó já dizia, é melhor prevenir do que remediar. Fico alerta para o Estado, talvez, fazer uma aparelhagem melhor para que os profissionais da área de educação possam ser melhor instrumentalizados, melhor apoiados, a educação, de uma forma geral, que tem sido sucateada de mais de uns anos para cá, para que possa detectar isso na origem. Porque aí a gente não tem um desdobramento disso, você não é uma etapa. Eu acho que dar importância às questões emocionais, as questões desses aspectos, elas são fundamentais, porque são completamente decisivas na vida de qualquer pessoa, e vão influenciar para o resto da vida. Eu já vou para o meu intervalo de novo, e eu quero voltar para entender com vocês o seguinte, especialmente com vocês dois. O idoso, ele sente mais esse processo de abandono do que, por exemplo, a criança? Será que a criança, ao longo do tempo, ela acaba tirando de letra essa história? Como é que é esse reflexo, esse aspecto, o peso do abandono nos idosos? Tá bom? Vamos para o intervalo. É, o tema que a gente está aqui refletindo hoje é uma provocação, provocação para você. Sim, no âmbito da sua família. Muitas vezes você pode achar, não, mas aqui, dentro da minha casa, isso não acontece de jeito nenhum. Nos tempos atuais, muitas vezes, como já foi falado aqui, a gente está sim, é deixando nossos filhos abandonados, deixando nossos pais abandonados, isso vale para você. Filho também, deixando nossos avós abandonados, né? Às vezes eles estão dentro de casa, mas eles são peças que estão ali. A gente nem percebe, muitas vezes, que existem, não dá voz, não dá espaço, essa questão toda, né? E aí, a gente queria entender um pouquinho essa questão, idosos, eles sentem mais, eles sofrem mais com o abandono do que as crianças, por exemplo? A gente está caminhando para se tornar o sexto país com o maior número de idosos no mundo, né? Então, eu acho essa pergunta bastante pertinente para aquilo que a gente está vivendo, né? A verdade é que a gente não se prepara para a nossa velhice, né? A gente pensa que não vai ficar velho. Mas já existem inscrições dentro de nós, né? Dentro da, como a Ana mesmo falou, já tem coisas escritas dentro de nós. Esse projeto já está bem avançado, né? Então, o idoso é aquele que foi útil, aquele que trabalhou, aquele que fez, aquele que contribuiu para a família, para o crescimento. Quando ele se aposenta, e é onde eu ouço muita crítica, eu trabalhava dentro de um abrigo de idosos, e onde eu via muito problema era na questão da aposentadoria, onde o sujeito, ele recebia a notícia, você vai se aposentar como um aviso de que o próximo passo agora é a morte. E ele dizia isso, o meu próximo passo agora é morrer, porque dá-se aquela ideia de que o sujeito se tornou-se inútil. E aí, dentro da família, ele deixa também de ser ouvido, porque ele já não contribui mais financeiramente, né? A controvérsia. Sim, sim, ainda há. Eu sei, tudo bem. Ainda há, mas você tem uma série de questões do idoso, onde ele vai, aos poucos, se sentindo abandonado dentro desse processo de velhice. Não, mas eu não concordo muito inteiramente com o Jairo, por no seguinte, porque eu acho que o grande problema é quando o indivíduo acha que a vida dele é só uma questão, que é a profissão. E aí, quando ele se depara com a aposentadoria, aí ele vai se deparar com ele, né? E aí ele diz, quem sou eu? Aí ele vai ter que construir o indivíduo que ele é, tardiamente, porque aí ele vê que ele perdeu a oportunidade de ter construído laços afetivos, laços de outras questões da vida dele, um hobby, amigos, famílios, buscar outros oases, né? Mas o que acontece numa sociedade como a nossa, de consumo, é que o indivíduo acaba dando foco para a profissão, para ganhar o dinheiro. Então, ele fica naquele processo de ganhar dinheiro, pagar contas, pagar dinheiro, fica nesse processo, e quando ele vê, esse processo termina e ele não sabe quem ele é. Então, quando... Tanto é, tanto é, tanto é, eu queria só pedir licença para agora discordar de você, no sentido de que você discorda do que o Jairo disse. Eu acho que você não discordou dele, você só colocou um outro aspecto, a forma do olhar, que é essa questão. A aposentadoria normalmente é um marco, realmente. É um marco. Por quê? Porque as pessoas colocaram todos, o oásis, o único oásis, na questão profissional, nunca se voltaram para... E aí, de repente, ela não sabe o que fazer com ela mesma, se ela não tiver ali aquele trabalho, aquela rotina, aquela questão toda. Porque é difícil você construir as relações, porque nessas relações, na construção da relação, você vai ter que se deparar com você e com essas questões, inclusive com a questão do abandono. E aí, é mais difícil para esse idoso já lidar com essa questão do abandono? Ele sofre mais do que a criança? Olha só, vai sofrer mais quem já tem uma memória de abandono muito grande, tá? Porque ele vai resgatar memórias de abandono, né? Então, essa dor é maior. Também é a dor muito grande para quem se doou demais e não teve essa retribuição, porque não entende o amor como uma via de mão única. Você doa o amor, mas você não pode pensar que esse amor vai retornar. Que você está dando. Então, quando você pensa no amor de mão dupla, você sofre muito também com a questão do abandono, né? E quando você se abandonou durante a sua vida, você também sofre muito. Eu trabalhei já em asilos e essa questão era muito forte da pessoa falar assim, poxa, eu queria ter feito tantas coisas, agora eu não posso mais. então, isso é diferente para a criança. Porque a criança, ela tem todo um quadro aberto para ela construir. Tem um futuro ali. Sendo que, para ela, ela está começando a construir. Então, se ela constrói essa base de forma inadequada, todos os outros andares desse prédio emocional, eles vão vir com desafios. São desafios. E aí o que acontece? Que quando você vai lidar com o idoso, ele está sempre trazendo alguma coisa do passado, é isso que a Ana falou, que quando você está lidando com a criança, é futuro. Está o tempo todo pensando, vou fazer isso, vou fazer aquilo e tal. Quando você está lidando com o idoso, ele chega no momento em que ele começa a ver as coisas que ele deixou de fazer. E não é que ele tenha a possibilidade ainda de fazer. Exatamente. Eu vou utilizar aqui o programa Cabeça para Cima. Na apresentação do programa, nós falamos o nosso nome e a nossa formação. Quer dizer, a nossa ocupação. Então, assim, são as duas coisas que a sociedade mais preza. Qual o seu nome? Jairo, o que você faz? Então, isso acaba ocupando de fato, até por uma imposição, o que você faz, seja, você é útil, qual a sua utilidade? Então, isso acaba ocupando um peso que dentro da nossa vida é 30, 40, 45 anos fazendo isso. Chega agora, o que você faz? Não, não faço mais, sou aposentado. Ué, como assim? O que eu faço? Eu agora aproveito a vida, eu aproveito a vida. Mas você estava dizendo, ah, eu quero responder essa questão também. Não, eu dizia que a pergunta realmente não é uma complexa. Eu penso que para o idoso seja mais difícil, analisando aqui num conhecimento empírico, não com a propriedade da questão técnica, porque você vai ver que o próprio direito, ele vai tutelar sempre, ele está tutelando o incapaz, de uma forma geral. Mas o olhar que é lançado sobre a criança e o adolescente é sempre maior e sempre tem uma tônica maior. Você veja que a própria Constituição vai falar não apenas sobre pecúrias, falava que de reparações, de ações, vai falar no homem familiar a garantia da educação, da cultura, do lazer. Então, atribuir ao sujeito que ele seja apenas o que ele faz é um exagero muito grande, mas é algo que vem sendo incutido na mente do indivíduo ao longo de uma vida, é uma questão cultural. A criança, ela já todo tempo, até mesmo para o direito, olha, não pode, tem que ter lazer, olha, a criança tem que ter atenção, olha, e essa preocupação não se transporta na mesma quantidade para o idoso. E o idoso, como ser um ser já formado, um adulto, alguém que já tem plena conhecência de si e do seu meio, percebe, além de tudo que foi colocado, que ele é desamparado também pelo senhor Leonardo. Cadê a lei que implica para o idoso o lazer? Implica para a criança, cadê a implicância disso? Eu conheci um abrigo, Celeste, eu conheci um abrigo que entrou com um processo contra uma família porque a família só ia lá para pagar aquela estadia do idoso e nem sequer ia ver como é que a mãe estava. O abrigo entrou com um processo e aí isso foi parar na justiça, todo o andamento e o juiz obrigou, lá em juízo, o juiz obrigou aquela filha a visitar regularmente a mãe. Vou falar uma coisa. Na época ainda do regime militar, houve um advogado muito festejado no meio de gente chamado Sobral Pinto, ele vai em defesa de preste e algumas pessoas estavam presas à época e naquela época pense que falar em direitos humanos naquele momento que o Brasil atravessava era algo quase impensável e ele no afã de defender, veja, católico, liberal, de uma formação totalmente avessa, mas fiel aos princípios do direito de defesa, da advocacia, ele vai construir uma defesa dizendo o seguinte, qual é a petição dele? Ele pede que seja assegurado aqueles presos os mesmos direitos que a legislação já garantia aos animais. Uau! Eu quero que ele pelo menos receba um tratamento análogo que os animais recebem. Então veja, eu vejo quantas pessoas na hora vão passeando com seus cães, seus bichinhos de estimação, quanto tratamento as pessoas vão para a TV falando de como fazem, o quanto fazem, o quanto investem nos seus animais de estimação e às vezes eu percebo que esse tratamento não chega a ser parecido com o que a gente fornece, por exemplo, o idoso. O idoso não se diverte? Talvez ele não vai fazer algumas diversões, como eu vi recentemente uma matéria de uma senhora de mais de 90 anos pulando de pôr o bulto e todos vão ter a mesma possibilidade Não precisa chegar nisso aí. Mas o que ele quer? A gente se interessa, sabe? Leonardo pegou pesado agora, né? Exatamente. Pegou pesado agora. Agora, olha só, um idoso, né, ou o adulto, ele pode também ir para a justiça requerer o dano moral, né, que é o recurso, é o, como a gente diz, é o motivo colocado nas situações de abandono. Ele também pode e requerer proteção da justiça em relação aos filhos que o abandonam? Pode. A resposta é sim. A responsabilização, se vê, a gente chama de o abandono afetivo inverso. Ele vai começar pela própria Constituição, a Constituição vai dizer de forma expressa, ela vai prever que o filho tem obrigação com o seu genitor. De cuidar. De trato, de cuidado, na verdade, isso com toda a subjetividade, quando falam em cuidado, entenda-se tudo aquilo que a gente já falou aqui que envolve o cuidado. Quando isso não acontece, quando ele abre mão dessa responsabilidade, quando ele é relapso, ele está enquadrado numa imprudência ou numa negligência que são os requisitos para você ser responsabilizado por um dano. está no Código Civil. É um dano. Se é um dano, tem uma responsabilidade, é possível de ser reparado. E isso tem ganhado força, as ações têm aumentado no Judiciário nesse sentido e eu vejo isso com bons olhos. Porque, como a gente disse no início, não vamos conseguir, como também não consegue a criança e face do seu pai, ser a mais amada. Mas consegue justiça. E ser cuidado, né? Pelo menos. E o cuidado. E veja bem, é uma questão de praticidade. Com certeza. É uma questão prática. Você não consegue o afeto, mas para além do afeto existem coisas basilares que ele quer ser resguardado. Vai poder entrar com a ação, pode ser reparado sim, uma vez configurado, uma vez comprovado que há um abandono, há uma responsabilidade natural, teológica jurídica e jurídica desse filho para com esse pai na sua velhice, na sua incapacidade, que pode não ser também somente tanto na velhice. Veja que esse cuidado, ele pode se apresentar antes, de forma intempestiva, havendo necessidade. É, a gente disse, é de uma solidariedade, que é elevada, exponenciada ao máximo por ter uma relação e os sangres numa relação afetiva familiar. É, a psicanálise Freud chamou esse período de quando o pai, de quando o filho se torna pai do pai. do cuidado, de dar atenção, de dar o carinho. Da mesma forma como os pais proporcionarem aos filhos um bom crescimento, cabe aos filhos também proporcionar aos pais uma boa velhice. Uma boa velhice. É isso aí, gente. Eu preciso ir para o nosso intervalo, o último intervalo já. Rapidinho, né? Mas a gente vai para o intervalo e volta para os nossos comentários finais. Tá bom? Vamos lá. Hoje a gente está aqui falando sobre abandono afetivo, um papo super legal, né? Na verdade, o grande objetivo é a gente poder entender que nem tudo na vida é dinheiro. Aliás, a minha frasezinha gostosa, as melhores coisas da vida não são coisas, não são coisas, né? De verdade. E o afeto, ele é fundamental em todas as fases da nossa vida, né? E o afeto, ele se traduz em presença, se traduz em cuidado, se traduz em proximidade, se traduz, às vezes, no silêncio, né? No abraço, na perda de mão. Estar junto. Estar junto. E isso é importante para o desenvolvimento, como todos vocês aqui já colocaram, e graças a Deus, a própria legislação, hoje ela está olhando, né? Para além das coisas mais materiais e entendendo essa dimensão total do ser humano, né? Isso é muito bom. Nosso tempo voa, é uma doideira aqui, não tem jeito, né? A gente já está aqui no final do programa e eu queria aí deixar um espaço para despedida de vocês já com comentários finais. Quem quer começar? Eu vou citar Isaías, né? Existe uma promessa na Bíblia onde Deus fala através do profeta Isaías, pode uma mãe abandonar o seu filho? Todavia, eu, Senhor, não abandono. Então, você tem uma promessa bíblica, né? De que Deus jamais nos abandonará. E aí, você tem um salmo 71, se eu não me engano, que é o salmo do idoso, onde o salmista começa pedindo, Senhor, não me abandone na minha velhice. Então, você tem uma promessa, né? Você tem uma proposta de um Deus que não o abandona. E aí, eu me lembro do pequeno príncipe que você falou. Os homens esqueceram essa verdade, só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. Acho que o programa de hoje é isso, falar do essencial. E o essencial é o afeto. É o afeto, verdade. Isso aí. Bacana. Eu acho que o grande, grande, grande visão tem que ser o seguinte, nada é para sempre, né? Então, assim, aquilo que te trouxe dor, ela não vai durar para sempre, ela não vai ser nem a primeira, nem a última. Enquanto a gente está aqui nesse trajeto, né? Nesse caminho que é a vida, a gente vai cair e levantar várias vezes e tem que ter disposição. Eu falo sempre para os meus pacientes, força e coragem. Tem que ter força e coragem. A vida é de grandes desafios. Quando você pensa que você já superou, aparece um desafio maior para a construção do seu ser. Então, o abandono é um grande desafio, mas as pessoas que se recuperam constroem coisas maravilhosas, dão testemunhos de vida fantásticos. E o amor mais tarde, ele pode vir a corrigir e realinhar aquela falta de amor lá atrás? Exatamente. Pode. Pode, né? significar o abandono. O amor é tudo, né? Pois é. Você pode ter tudo, mas se não tiver amor, você não tem nada. E o amor, você é uma construção. Ele é um sentimento, mas um sentimento construído a cada dia, a cada dia. Então, a pessoa que tem uma síndrome de um abandono não pode jogar a toalha e falar, bom, agora então eu sou uma vítima da vida. Não, você não é uma vítima, você é uma pessoa que precisa superar um desafio para você ser melhor para você e para todos que estão do teu lado. Bacana, bacana. Leonardo. Nessa toada, passando periférico, é tudo que a gente falou sobre o direito, sobre a possibilidade de alguém pedir isso em juízo ou estiver receoso de sofrer, experimentar, responder uma ação no sentido. A minha palavra é para quem já experimentou esse abandono e não reproduzir. A gente tende a reproduzir comportamentos porque foi abandonado aqui ou acolá, por isso ou por aquela. e se a gente entendeu a experiência como algo ruim, se nos trouxe sofreguidão, não vamos reproduzir. Vamos fazer diferente para que o meu próximo, aquele que tem relacionamento, aquele que está próximo a mim, que eu de alguma maneira amo, não experimente o que eu experimentei. Não vamos usar a minha experiência negativa passada como justificativa para o meu mau comportamento, para eu abandonar porque um dia eu fui abandonado. Não, eu experimentei, não gostei. Eu vou fazer diferente. É isso aí. É isso aí. E aí, agradecendo a presença e participação de vocês, eu quero terminar esse programa com um versículo também que, não sei se é um versículo, agora fiquei até confusa, mas não importa. Mas, dizendo, em todo o tempo, ama o amigo. E muitas vezes, na angústia, nasce o irmão. Provérbio 17, 17. Provérbio, perfeito, então está aí. É bíblico mesmo. Provérbio 17, 17. é isso aí. Está dado o nosso recado, muitíssimo obrigada. Obrigada a você que participou com a gente e seja qual for a sua situação. Se é de abandono, vença. Se é de abandonado, se você pode estar gerando essa situação de abandonar alguém, reveja e recupere, porque o abandono mata de verdade. Muitíssimo obrigada mais uma vez. a gente encerra o programa com o Ministério Sarando, a terra ferida, que canta para a gente. Paz. Minha trajetória é marcada por conquistais Minha arma foi a fé Minha esperança é regada por lembranças que o tempo não levou Mas parece que um furacão me alcançou Deus, eu não podia imaginar Perdi meu chão Olha como chora o meu coração Mude Tente mudar Cabeça pra cima Você colocou a Ana e Jairo no mesmo programa? É, complica. A gente não vai cantar nada. Complica. É, eu queria que a gente depois me dê essa música pra gente postar ela inteira, tá?